Música Quando ouvir o som do Teu chamado Então eu respondi, não sei falar Sou como uma criança, pequenina demais Assim não poderei seguir o Teu chamado Como dizes que é uma criança Foi eu que te formei, foi eu que te gerei Sou eu que te conheço, sei que é capaz Aonde eu te enviar, Tu irás E tudo que eu mandava Te escolhi em meio a milhares Te chamei pra ser um pregador Te constituí pra ser um adorador Por excelência, toque a Tua boca e vou Te usar A profetizar as nações Irei contigo para Te livrar Te santifiquei e Te capacitei Não pode desprezar o meu chamar E a minha unção também Ah, Espírito Santo de Deus Ei, Senhor Jesus Como dizes que é uma criança Como dizem os que é uma criança Foi eu que te formei Foi eu que te gerei Sou eu que te conheço E sei que é capaz Aonde eu te enviar, tu irás E tudo que eu mandar, falarás Te escolhi, em meio a milhares Te chamei, pra ser um pregador Te constituí, pra ser um adorador Por excelência, troco em tua boca e vou te dar A profetizar as nações Irei contigo, para te livrar Te santifiquei, e te capacitei Na dor de desprezar, eu chamar E a minha unção também E a minha unção também Senhor Jesus Oh, Espírito de Deus Aleluia Amém